Eu acredito que você já sabe que nós estamos no período das Paralimpíadas, que são as Olimpíadas paralelas para pessoas com deficiência. E você também deve ter percebido que nada disso está aparecendo na televisão, pelo menos não na TV aberta. Eu sou Leonardo Gleison, engenheiro de software e consultor em tecnologia assistiva para pessoas com deficiência visual. E esse é o canal Inclunet, um espaço criado para demonstrar que ser igual é mostrar que somos todos diferentes. Apesar de o vídeo de hoje estar bastante simples, eu ainda assim queria pedir para você se inscrever no canal e clicar no sininho das notificações. Assim você fica por dentro de tudo que acontece no mundo da tecnologia assistiva, educação inclusiva, atividades de vida autônoma, inclusão e acessibilidade para pessoas com deficiência visual. E também pedir para você compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, principalmente se você também não concordar com o que eu vou relatar aqui, o que eu vou falar nesse momento, tá bom? Eu não sei se você já percebeu, mas a gente está agora nos Jogos Paralímpicos, né? O Brasil está na quarta posição nesse momento, no momento que eu estou gravando esse vídeo. O Brasil é o quarto colocado no quadro geral de medalhas, né? Então os nossos atletas paralímpicos estão nos dando esse orgulho mais uma vez, né? E até, por que não dizer, trazendo mais medalhas do que os atletas olímpicos, né? Que disputaram os Jogos agora no meio do ano. Isso não é nenhum demérito, pelo contrário, é até um orgulho para nós, como nação, ter um esporte paralímpico que está até bem desenvolvido. Se a gente for parar para pensar, a gente tem um grande investimento já, e cada vez melhorando mais, né? Esse investimento nos esportes paralímpicos. É tanto que os resultados a gente vê, né? Ao longo de todas as edições, eu não vou lembrar agora quantas foram, mas a gente percebe que os para-atletas já trouxeram aqui para o Brasil mais de 400 medalhas, incluindo medalhas de ouro, prata e bronze, né? E isso é realmente um orgulho para nós todos, estar vendo todo esse esforço, todo esse empenho, e o resultado do trabalho de tantas pessoas, né? São treinadores, são pessoas com deficiência que se dedicam à prática do esporte, e hoje, por mérito próprio, estão lá fazendo o nome do Brasil lá em Paris, né? Onde também foi as Olimpíadas. Agora, o mais importante é que tudo isso, né? E toda essa cobertura de como está sendo os Jogos Paralímpicos lá na França, a gente está acompanhando muito mais pelos sites das instituições que ajudam no desporto, né? Como, por exemplo, o Comitê Paralímpico Brasileiro, né? Que está com uma equipe de jornalismo lá, cobrindo todos os eventos e todas as competições. Também a Fundação Dorina Noil, que também tem gente lá na França, cobrindo esse evento. E também a Rádio ONCB, que está transmitindo todos os dias um resumo do que aconteceu no dia das Paralimpíadas. Mas a mídia tradicional não interrompe a sua programação para transmitir uma competição de pessoas com deficiência, muito menos interrompe a sua programação para mostrar todo o trabalho e todo o esforço que os nossos atletas paralímpicos estão desempenhando. Isso não é demérito, como eu falei, para os atletas olímpicos que também sofrem, que também têm muitas dificuldades para ou viver do esporte, né? Ou praticar um esporte de alto rendimento e ir lá mostrar do que o Brasil é feito, né? De garra, coragem, força, luta, né? Mas os atletas paralímpicos, além de ter que lidar com todos os desafios que o esporte impõe, né? Toda a disciplina, toda a garra, toda a luta e toda a força necessária, ainda tem que encarar muitos outros desafios, como o preconceito, muitas vezes a dificuldade de locomoção para chegar no centro de treinamento, muitas vezes a luta com a própria família, né? O desafio da própria família que não acredita naquela pessoa com deficiência, na verdade, né? Então, tem muito mais lágrimas aí, muitas vezes, do que a média, né? Dos outros atletas. Não que não tenha, e deixo bem claro isso, não estou tirando aqui o mérito de ninguém, mas, quando é na hora de mostrar todo esse talento, toda essa garra, as emissoras e os jornais não dão tanta bola assim como se fossem os atletas olímpicos. E isso acontece em vários aspectos da sociedade. Não são só as pessoas com deficiência que sofrem com o descaso da mídia tradicional com as suas questões, com as suas causas e com os seus eventos. Você pode perceber que só recentemente a Copa do Mundo de Futebol Feminina passou a ser transmitida pelas emissoras de TV aberta. E assim, a gente espera que, em breve, a gente também possa ter a transmissão dos Jogos Paralímpicos feitos em uma emissora de televisão aberta. Nem todas as pessoas que se interessam pelo esporte das pessoas com deficiência. E se você, assim como eu, também não concorda com a forma como a mídia trata as questões de pessoas com deficiência, enfim, todas as questões que eu comentei aqui nesse vídeo, deixa um comentário. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Por hoje é só. Um abraço e até o próximo vídeo.